Quer dizer que o Santos quer devolver o Luan para o Corinthians? É isso mesmo! Vem comigo! Pessoal, antes da gente falar desse assunto do Luan, lembre-se, ó, aqui, hein, site da KTO para você fazer a sua fezinha nesses próximos jogos. Tem muita rodada legal e importante de Liga das Nações, tem seleção brasileira em amistoso contra a Tunísia, voltando o Campeonato Brasileiro na próxima semana, é a tua chance de se consagrar com o meu cupom FACINCANE, 20% de cashback na sua primeira aposta. Colocou 100 em volta a 20 para você continuar brincando e, obviamente, aumentando cada vez mais a sua chance de lucrar. Passe lá na KTO, use meu cupom e seja feliz aqui no canal do FACINCANE. Bora lá! Pessoal, pode parecer mentira, mas é verdade. O Santos Futebol Clube cogita rescindir o contrato do meia Luan, que acabou de chegar ao clube emprestado pelo Corinthians. O Luan, meio campista, aquele ex-grêmio, que em 2017 foi eleito melhor jogador da América, campeão da Libertadores com o tricolor gaúcho. Ele tem contrato com o Santos até 31 de dezembro deste ano. O Santos paga cerca de 20% dos vencimentos do jogador, que, segundo o presidente Andrés Guida, gira em torno de R$ 100 mil por mês. Caso o Santos queira continuar com o Luan para 2023, vai ter de pagar cerca de 30% dos salários do atleta, ou seja, o investimento vai aumentar, vai dividir ainda mais a responsabilidade com o Corinthians, que também se receber uma proposta para vender o atleta, já que detém todos os direitos do jogador, econômicos e tudo mais, o Santos pega 10% dessa fatia na chamada taxa de vitrina. Ou seja, uma negociação tanto quanto complexa, mas que, vamos falar, o popular dentro de campo não acontece. O Luan não joga bola com a camisa do Santos, como não jogou com a camisa do Corinthians, e como não estava jogando com a camisa do Grêmio. Queria saber quem que faz o investimento de tamanha e responsabilidade financeira por um jogador que dentro de campo não dá nenhuma demonstração de se motivar, e principalmente de se reconsiderar ser um atleta respaldado profissionalmente. O Luan, com a camisa do Santos, ele fez 198 minutos em três jogos, deu uma assistência, ou seja, um desempenho baixíssimo, com a camisa do Corinthians, então, nem se fala, e um jogador que, na minha visão, para este momento, o Santos não pode ter como a sua grande esperança de, quem sabe, comandar o meio campo da equipe, o meio ataque, é um atleta que passa por muitas dificuldades físicas, mas, principalmente, no âmbito psicológico. O Luan, que não consegue mais se concentrar no futebol, é um jogador que precisa conversar com o staff dele para entender o que, de fato, ele quer de carreira neste momento. Talvez, aqui no Brasil, numa equipe de primeira divisão, que esteja disputando um futebol com uma rotação muito mais competitiva, não vejo o Luan, hoje, servindo para ser qualquer tipo de modelo para se apostar que, dentro de campo, vai ter um rendimento, e, no caso, quem sabe, buscar um mercado alternativo para ver se, quem sabe, o Luan se recupere na carreira e se torne um jogador mais útil. Mas, o fato é, a negociação com o Santos, ela pode se encerrar. Para mim, se o Santos quebrar esse vínculo, vai ser ótimo para o Santos, porque ele guarda um valor até para investir em um jogador melhor na próxima temporada. O Corinthians, que busca uma solução imediata para o Luan, quem fez a besteira aqui, pague pelo contrato irresponsável de ter um jogador muito caro para um clube, que, dentro de campo, não representa absolutamente nada neste momento, em termos táticos, técnicos e, principalmente, comportamental. Então, evidentemente, que o staff do jogador, que consiga se mexer, que a diretoria do Corinthians também tem essa competência para colocar o Luan no mercado muito mais rentável, o suficiente, porque o Corinthians já tomou o prejuízo de ter contratado um jogador tão caro e, quem sabe, ter essa situação minimamente resolvida para que nem Corinthians, nem Santos e nem o próprio jogador tenham que, cada vez mais, ficar nessa ciranda, nesse toma lá da cá para ver que quem fica com o Luan, um fica daqui, o outro quer devolver dali e, claro, não fica ninguém muito bem nessa história porque é um jogador que depende do mercado, é um Corinthians que tem esse atleta para tentar monetizar em cima dele com alguma venda e o Santos não pode pagar o pato de ficar com esse empréstimo caro e, dentro de campo, nada acontecendo. E você, concorda comigo? o que é o que é o que é o que é o que é?